E agora no Stay Heavy você vai conferir o Descendo a Lenha com o guitarrista Marcos De Ross. Olha ele aqui. Descendo a Lenha! É isso aí gente, olha, só pra avisar, o quadro vai voltar e vai voltar muito mais legal. Aguardem, tem várias surpresas por aí. Show de bola, eu tô batendo papo aqui com o grande guitarrista Marcos De Ross, colaborador do programa Stay Heavy com o Descendo a Lenha. E nós estamos aqui batendo papo sobre a nova temporada do Descendo a Lenha que vai acontecer em 2012, é isso? O que você vai preparar aí pra galera? Bom, vai ter várias surpresas no quadro, vai rolar uns testes com instrumentos, com pedais, a gente vai fazer uns guias diferentes, o quadro vai crescer bastante. Aguardem que tem muita surpresa, muita coisa legal que vai rolar. E você que curte o Descendo a Lenha em 2012, aí novidades aqui no Stay Heavy. Vamos falar um pouquinho da sua carreira aí como músico paralela, né? Agora apresentador virou a segunda profissão música, agora a primeira é o Stay Heavy. Você vai lançar um disco e você falou que o foco agora é Heavy Metal, é isso aí? É, tem um trabalho novo que tá pintando por aí, que é um trabalho bem na minha linha anterior, que eu tocava, toquei com o Akash, que toquei na banda De Ross, que era uma banda de rock instrumental. E agora esse próximo trabalho, que já foi aprovado pela Prefeitura de Caxias do Sul, pelo Financiarte, é um trabalho que tem todas as raízes voltadas pro metal, é um metal instrumental. E tem vários segredos envolvendo esse trabalho, muita coisa interessante que vai pintar e aos poucos será desvendado. Mas ele tem previsão de lançamento? Cara, eu acho que no primeiro semestre de 2012 ele já vai estar disponível. Show de bola! Então aí, ó, novo disco aí, Marcos De Ross, é com uma banda, projeto solo, vou tentar arrancar alguma coisa. Olha, é metal. Tem uma banda envolvida, é com uma banda, e não vou entregar mais nada, já falei demais, cara. Tem muito segredo, tem muita coisa interessante nesse trabalho. Bacana. Bom, aproveitando a nossa audiência também em Caxias do Sul, como que tá a cena por lá, enfim, a gente passa por lá, a gente recebe muitos e-mails do pessoal do Caxias do Sul, não só de lá, mas de todo o sul do país. Eu sei que tem uma cena lá que tá cada vez mais fervilhando por lá, os shows tão passando pela região sul também. Conta um pouquinho você que vivencia ela no dia a dia. Cara, lá em Caxias é o seguinte, deve ser um problema na água, alguma coisa assim. Tem muito músico que toca horrores, que toca bem demais. Lá em Caxias, pô, tem de guitarrista, tem o Rodrigo Campagnolo da X-City Eleven, tem o Paulo Schreiber, que tá agora no Almar e no Astafix, o Batera, o Thiago, que também toca a Nostafix, cara, tem um monte de gente boa pra caramba, e daí eles acabam trazendo os shows das bandas deles por lá. E isso tá alimentando bastante, assim, a galera do metal lá em Caxias, tá fervilhando mesmo, graças a esses músicos, sabe, que não é que as bandas tão chegando lá, eles que tão puxando pra nós. E isso tá sendo bem legal, cara, tá sendo muito bacana mesmo. E fora, lógico, o público que sempre prestigia, é muito bacana, cara, tem umas casas que tão abrindo, tem umas casas legais, assim, tem um cantinho que é numa ferrovia, numa antiga ferrovia, que tem vários bares, um do lado do outro, assim, que tá começando agora isso. Tem um festival de blues anual, fantástico, que é o Moinho da Estação Festival, cara, que é muito legal, já virou, tá no calendário do blues do Brasil. Então, assim, e no mesmo espaço rola um monte de banda, rola no Vagão, um bar, o Vagão e Vagão Classic, sabe, que é os bares mais metal, assim. Cara, tá bem, bem legal em Caxias do Sul, tá crescendo um monte, tô bem feliz, cara. Show de bola, e espero que o Stay Heavy esteja contribuindo nisso também, levando o Heavy Metal na televisão, mandar um grande abraço aí pra todo mundo que curte o Stay Heavy no sul do país, em especial Caxias do Sul. Bom, Marcos, ó, compromisso, hein, 2012, nova temporada do Descendo a Lenha! Show de bola, 2012, vamos ver!